Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai correr o que plantou Porque raiz sem alma, como o Felipe falou, é triste Minha busca é da batida, pergunto Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita Corumar, muito melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé O que vocês estão dizendo Piu, vence o marco Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião Amor que mata, reza, reza ou mata em vão E quando você começa, você importa os horreões E quando você começa, eu faço todas aquelas coisas Deixa parar, o tempo tá viajando E quando eu falo besteira, o tempo vai se matando E aí Não, 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 não You gotta get those peps on so you can rip your boots back To take care of the bite of your thumb off Come on the bat This is quit saying a word Oh 4 years It's full and stuff And a gold medal hanging around our necks A 100 anos que casas She's our guitar aqui Aqui, 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 já havia so muchoudra por aqui. Ativemos uma coisa sobre a ascenta. Um, agora, um, do lugar só em Irwin classes, e isso era o negócio de atitude. E, ah, e, um, fomos em torno de atitude, e foram feijos aqui, de como é que é, mas estamos no meu tempo inteiro. A Trumpera, e a Trumpera, Então, vamos ver vocês no dia. Vamos lá para o Corte Carvaja. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Nós todos tínhamos um quarto de sleep ontem. Eu acho que fomos hungover de todo esse dinheiro. E pizza, provavelmente. Mas, vamos lá para o Corte Carvaja. Vamos lá para o Corte Carvaja. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É Grandragon Ito. Se inscreva no canal, nietrato. Ilha muita gente boa noite dentro de saúde, Vamos lá para revealing como trzeba. CauseEn весdano. Então, farest para quem pode assistir tudo. O acliciam riques móveis. Já conseguimos gravar. E vamosflymali? Eир lá. filter. Porque é paz, eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém aqui. E não tem.